Bom, e como chegou isso aqui lindo, maravilhoso, que eu queria tanto que... Vai mais fazer. Nheco, 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 na hora que vai deitar. E olha, gente, a chiqueza. Nossa, vou me esconder aqui embaixo. Ficar aqui, gente. Olha que chique. Nhi, cheguei. É, eu aprendi. Pera, vai. Menino. E aí, gente? Ó, esses pulham, ó, agora, ó. Tiqui, 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 tiqui. Foi muito bom, tá? Foram quatro anos de casado, né? Com essa cama nos aguentando, né? Nossa, isso que eu furisse. Mas, gente, no nome do pai, obrigado. Isso aqui, né? Pra onde, sabe agora? Pro lixo. Porque não dá nem pra doar pra ninguém, porque o negócio tá feio. Tá feio. E eu tô com tanta raiva disso daqui, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver. Não é mais. Sabe por quê? Porque era eu deitar na cama e meu esposo começava, ó. E clico, o menino acordava. Pera aí, gente. Como que faz? Mas Deus é bom. Mas Deus é bom. Deus é de providência. Ele prepara tudo pra nós. Deus nos dá o melhor. Eu só creio e acredito, pai, confiar. Eu não quero saber disso aqui, não, Deus. Eu vou dar bem pra ninguém. Não vou. E eu tô aproveitando que meu pai tá trabalhando pra descartar. Porque se ele tivesse aqui, ele ia usar ele pra alguma coisa. Pensa no Zé que usa lixo. Quer saber? Quer saber? Meu Deus. É isso, é a mulher que pegou a raiva da cama. Não quer saber disso? Pô, meu Deus. Por que eu quero fazer isso? É cuidar também. Eu quero saber disso. Olha lá. Vai ser uma coisa aqui. Vai ser uma coisa aqui. Vai ser a famosa. Ah, não pode ter na janela, não? Hã? Não cabe, mulher. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu vou jogar lá embaixo. Porque eu não aguento mais. É só gama aí? É. Felício? É. Tchau. Gente, quem quiser ver alguém. Meu Deus, não tem que ter caído junto. Vai caindo, vai caindo o farol. Vai não. Ela não planejou como que ela ia jogar. Vai, velho. Vai, do leite. Vai. Vai. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Oi, amadinhos. Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Se ainda mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é um vídeo muito legal. Porque, gente, faz tempo, faz tempo que eu tava querendo comprar um box novo pra minha cama. Porque o que eu tinha tava bem ruim. Vocês viram aí no vídeo. Tava bem ruim. Bem bagaceira, gente. E nos ajudou muito, né? Foi muito útil até aqui. Mas, graças a Deus, Deus nos proporcionou essa oportunidade. E a gente conseguiu comprar hoje um box novo pra gente. Baú ainda, que eu queria pra poder... Como a casa é pequena, é bom um box baú porque a gente consegue guardar bastante coisa nele, né? A gente pagou super baratinho. Por conta de... Tava tendo uma promoção. E aí, a gente pagou super baratinho. E é muito bom, gente. Então... Ai, meu Deus do céu. Não tô nem acreditando. E é isso. Agora eu vou arrumar, né? Aqui a cama. Ó, o box já tá aqui. Vou mostrar direitinho pra vocês. Vou mostrar também pra vocês algumas coisas que ficam no bastidores que a gente não mostra. E que vai ter um fim hoje. Vem comigo. Bom, o box tá aqui, ó. Tá vendo? A gente já jogou outro fora. Como eu mostrei pra vocês, ó. Ele é baú. Então, a gente abre aqui. E tem um espaço bem grandão embaixo. Eu acho que eu vou abrir pra vocês verem. Bom, gente. Olha. Uhul! Ó, gente. Os espaços são bem grandes, ó. Já levantei ela aqui. Tá vendo? Um espaço bem legal. É bom que eu consigo organizar tudo. Aqui já é uns pezinhos da... Da cama antiga. Que meu esposo guardou aqui. Pra não... Se um dia precisar, né? Pra essa aqui. Dá pra encaixar também. Mostrar pra vocês essa situação aqui, ó. Que eu não mostro nos vídeos, gente. Olha essa situação. Olha o tanto de coisa em cima desse guarda-roupa. Aqui no canto, ó. Olha isso. Por quê, gente? São coisas que eu não tenho onde guardar. Não tem mais espaço aqui em casa. Então, vai facilitar muito. Nosso guarda-roupa também já tá bem velhinho. Ó, ali era tudo gaveta. Até embaixo. E as gavetas todas quebraram. Eu acredito também que essas coisas em cima, o peso, influenciou muito. E, gente, eu acho ridículo isso, cara. Ridículo por quê? Né? É uma bagunça, gente. É uma zoada. Graças a Deus nos proporcionou essa oportunidade de comprar esse box aqui. E agora eu vou aguardar e arrumar tudo com vocês. Pra vocês verem juntinho comigo e registrar esse momento. Esse momento aqui, pra mim, gente, é muito feliz, muito gratificante. Sou muito grata a Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir. Gente, sou muito grata a Deus. Pra você, pra alguém que tá me assistindo, pode ser simples. Pode ser uma coisa, né? Nossa, tô fazendo uma oferta por causa de um box, de uma cama. Mas, gente, vocês não têm ideia da alegria que eu tô. Dessa conquista, tá bom? Então, vamos lá. Vamos arrumar essa zona, porque Jesus tem coisa pra arrumar. Já vou começar a passar, gente, um pouquinho de álcool. Com paninho aqui dentro, né? E no box inteiro, né, gente? Porque eu não sei. Veio todo plastificadinho, tudo da loja direitinho, mas, né? Eu não sei, né, gente? Então é bom prevenir. E eu escolhi assim, gente, ó. Na cor preta, tá vendo? Ele é... Esqueci... Eu esqueci o nome de que fala. Ele é bem peludinho, assim, sabe? E agora, gente, eu vou ter que ter uma missão de tomar muito cuidado pro gatinho não rasgar por conta que o outro ele rasgou, né? Gente, vamos começar aqui, ó. Tô na parte de cima da bagunça. Vamos lá. Ó, primeiro eu tenho aqui essa sacola aqui, tá o... o meu secador. Tem dois secadores aqui. É mais meu secador difusor, ó. Então esse daqui eu vou achar um cantinho aqui pra mim guardar. Eu vou colocar essa maleta de maquiagem minha que tava aqui, ó. Aqui dentro. E essa caixinha aqui, ó. Tem um monte de chaveiro que sobrou de um evento que teve na igreja. Então eu vou colocar aqui. Essa cola aqui do meu esposo. E tem chuteira, fio, não sei mais o que. É isso aqui. Vê aqui dessas coisas aqui o que você vai usar mesmo, que é... Você pode guardar tudo. Aí eu vou deixar meu secador aqui embaixo. Porque como eu uso ele, né? Mais frequência. Bom, gente. Aí o que mais tem aqui? Tem essa máquina, gente. De costura que eu não sei o que eu faço. O que será que a gente faz, hein, amor? Ela quebrou, gente. Minha avó tinha me dado pra mim... pra mim fazer... A época que eu fazia a almofada de... É... De feltro. E aí ela quebrou. Na onde põe a agulha, essas coisas. E ela não... Não dá certo. Então... Eu não sei se compensou arrumar ou vender pra alguém. Ah, gente. Não sei o que eu faço. Vou deixar ela aqui em cima. Só ela. Aqui em cima aqui. Ela é pesada. Não vou colocar ela no box. Então eu vou deixar ela aqui. Também tem, ó. Essa... Bolsa minha que é de fotografia. Então eu vou colocar ela ali dentro também. Vou deixar ela aqui dentro. Bem na pontinha. Que é o que eu vou pegar mais... Com mais facilidade. E lá no fundo eu coloco o que eu não vou pegar tanto. Aí tem também, gente, ó. Essa... Ai, meu Deus. Caiu tudo. Tô onde conta? Tem aqui também essa cadeirinha aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar essa aqui primeiro. Que é o... O negócio de foto meu. Do meu esposo, ó. Eu vou guardar ali porque eu não tô usando agora de decoração. Gente, ó. Aqui também tem esses ursinhos, ó. Que era quando... No começo do namoro. Eu vou guardar, né, gente. Porque quando eu tiver um quartinho assim que caber bastante coisa, eu vou deixar tudo lá. Aqui tem esse monte de negócio de lencinho, ó. Que eu tô guardando pra fazer umas artes aí pro Lucas. Que depois eu vou gravar no canal pra vocês. A gente tem essa cestinha também. Que é umas coisas de arte que eu guardo. Tanto pra festa, pra me decorar as festinhas aqui em casa. E tanto também pra decorar, fazer sempre cenáriozinho, né. Pra tirar foto. Ó, tem uns cartão meu aqui de foto, da fotografia. Guardar. E essa cestinha aqui, gente, eu vou guardar. Porque às vezes a gente precisa, né. Pra fazer algum... Alguma cesta de café da manhã, alguma coisa. Então eu vou guardar. Isso aqui vai ficar aqui mesmo, ó. Essa máquina, esse aqui é um suporte da TV. Então eu vou deixar aqui. Né, mas já girou bastante sujeira. Agora eu vou pegar essa caixa aqui que também tá cheio de coisa de fazer arte, essas coisas. Ó, gente, aqui também tem florzinhas, ó, artificiais nessa sacola. Ó, gente, aqui nesse saco tem muito papel, ó. Bastante papel crepom, papel de EVA, papel cartão. É, tem bastante coisa de arte, então eu não posso jogar. Porque quando eu precisar, né, pra fazer alguma artezinha, que eu sou toda da arte. Aí eu vou ter aqui guardado. Ó, gente, já tá ficando assim, ó. Ali eu coloquei todos os papéis que eu tenho. É, coisas de fazer arte. Ali tá os ursinhos, os isopor. Ali também tem as forres artificiais. Aqui na ponta tá a minha bolsa. Eu vou colocar esse... Sacão de... De fralda do Lucas. Aqui na ponta também, ó. Que aí fica mais fácil de eu pegar. Aqui, ó, no cantinho do guarda-roupa, tem essa armação, né. Um saco de papel higiênico. Vou colocar esse saco aqui, ó, de papel higiênico. Perto da... Da fralda do Lucas. Bom, gente, essa cesta, infelizmente, eu vou ter que deixar aqui. Porque eu não tenho aonde pôr. Gente, olha o tanto de lixo, tá? Olha o tanto de lixo esse violão. Tá quebrado. Não sei porque tá guardando, tá vendo? A gente guarda tanta muamba que só pôdeus. E aí, aqui... Ficou assim, ó. Ficou bastante coisa, tá? Mas é tudo coisa levinha. Creio que não vai danificar nada, tá bom, gente? Coloquei esse cobertorzão meu aqui, que é um grandão que eu tenho. Que eu ganhei da minha mãe de casamento. Então eu deixo... Vou deixar ele aqui, porque como não tá tão frio assim, vou deixar ele aqui. Porque quando tiver chegando perto do friozão mesmo, aí eu vou lavar. Terminei, ó. Gente, olha como já deu outra paz pra esse quarto. Porque aquilo aqui, um monte de coisa, tava uma zona. E aqui no cantinho, ó. Ficou vazio, gente. Olha que paz, que sossego. Aqui ficou vaziozinho, ó. Liberei, deixei só ali o meu tripé. Certo, gente? Agora eu vou fechar aqui. Então, meu Deus, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, ó. Posso me balangar na minha cama sem fazer... Nheco, 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 nheco. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de ficar no gostei, de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, tá bom? Então foi isso, gente. Quis compartilhar com vocês e registrar esse momento também. Pra mim assistir, né? Futuramente. Aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Fui.